Transportes Bertolini está contratando o motorista Toco. A empresa Transportes Bertolini, fundada em Bento Gonçalves, no estado do Rio Grande do Sul, acaba de anunciar abertura de vagas para motoristas de caminhão Toco 4x2 para atuação em todo o território nacional. A empresa pede carteira nacional de habilitação na categoria D, ensino médio completo, disponibilidade para viagens longas e vivência com direção. Os currículos podem ser enviados através do e-mail trabalheconosco.rng.tbl.com.br, colocando no assunto o título Vaga Motorista Bitrem. Ouvi o WhatsApp do número ddd92982754647, falar com o Josney, ou ddd11987909838, falar com o Sr. Edgar. Transli Soluções Logísticas está com vagas abertas para motoristas carreteiros. A empresa Transli Soluções Logísticas, com mais de 25 anos de experiência em soluções logísticas, acaba de anunciar a contratação de motoristas carreteiros para a cidade de Jundiaí, no estado de São Paulo, e Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. A empresa pede carteira nacional de habilitação na categoria E, EAR na CNH, curso do MOP, residir em Jundiaí ou Foz do Iguaçu. Os candidatos interessados devem enviar o seu currículo através do e-mail Jundiaí.rh.transli.com.br, destacando no assunto Vaga Motorista Carreteiro. Gricamp Transportes está contratando motoristas de rodotrem em São Paulo. A empresa Gricamp Transportes de Ponta Grossa, no Paraná, acaba de anunciar a abertura de vagas para motoristas carreteiros rodotrem. A empresa precisa de profissionais com carteira nacional de habilitação na categoria E, curso do MOP atualizado, experiência com bitrem ou rodotrem e disponibilidade para viagens. Os candidatos interessados devem enviar os seus currículos para a empresa através do e-mail vagas.gricamp.com.br, destacando no assunto Vaga Motorista Carreta Rodotrem ou através do WhatsApp número DDD1999305246. A empresa Cordioli está com vagas abertas para motoristas carreteiros em Maringá, no Paraná. A empresa Cordioli Transportes, fundada em 1977 em Maringá, no Paraná, que faz parte do grupo G10, acaba de anunciar a abertura de vagas para motoristas carreteiros para a região de Maringá, no estado do Paraná. A empresa precisa de profissionais com carteira nacional de habilitação na categoria E, EAR na CNH, ensino fundamental completo, experiência comprovada e residência na região de Maringá, no Paraná. Interessados devem enviar currículos pelo e-mail vagas.gricamp.com.br, destacando no assunto Vaga Pretendida, Vaga Motorista Carreteiro ou através do WhatsApp número DDD44991783361. A empresa Netuno Transportes, fundada em 1991 em São José do Rio Preto, São Paulo, acaba de anunciar a abertura de vagas para motoristas carreteiros para a cidade de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. A empresa pede carteira nacional de habilitação na categoria E, curso do MOP, experiência comprovada na função e residência, logicamente, em São José do Rio Preto, São Paulo. Os interessados devem enviar currículos por e-mail, que é o netuno, arroba netunotransportes.com.br, destacando no assunto Vaga Motorista Carreteiro ou através do WhatsApp número DDD1732210380. Mais uma empresa chegando com vagas para motoristas é a Transportes Munique, que chega contratando motoristas carreteiros em Rondonópolis, no Paraná. Oh! Rondonópolis, no Mato Grosso. Eu, hein? A empresa Transportes Munique, com sede em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso, acaba de anunciar a abertura de vagas para motoristas carreteiros para sua sede. A empresa precisa de profissionais com carteira nacional de habilitação na categoria E, experiência com câmara fria, residir em Rondonópolis, no Mato Grosso. Os interessados devem enviar currículos por e-mail para departamentopessoal, arroba transportesmunique.com.br, destacando no assunto vaga motorista carreteiro, ou através do WhatsApp número DDD6699209-9014. Mais uma empresa! A Transbem Transportes está contratando novos motoristas. A empresa Transbem Transportes, fundada na cidade de Brusque, em Santa Catarina, no ano de 1999, anunciou a abertura de vagas para motoristas carreteiros. A empresa precisa de motoristas com carteira nacional de habilitação nas categorias D ou E, experiência comprovada e disponibilidade para viagens. Os candidatos interessados devem se cadastrar através do site, que é o https, que é o https, 2.2 barras, vaga.apps, transbem.com, barra, jogo da velha, barra, formulário, motorista. Fiquem tranquilos que todos os e-mails, whatsapps, links de acesso a páginas das empresas, quando essas informações foram disponibilizadas pelas mesmas, eu deixarei aqui embaixo na descrição do vídeo. Você também pode, abaixo do vídeo, encontrar ali o botão inscrever-se e se inscrever ao nosso canal. Nosso canal tem a finalidade de ajudar o maior número de pessoas possível a conquistarem uma vaga no mercado de trabalho ou a retornarem para o mesmo. Agora, o nosso canal é disponibilizado para motoristas em geral, com vagas ofertadas em todo o Brasil. Mais um recado. Você que está iniciando a carreira de motorista carreteiro, motorista de carreta em geral, você deve procurar sempre. Eu recebo muito comentário de amigos e amigas que estão aí um pouco desesperados, dizendo que as empresas não abrem vagas para motoristas, para novos motoristas iniciantes na carreira. O que eu posso passar para vocês é que vocês procurem as escolinhas para motoristas. E as escolinhas, com certeza, vai contratar vocês e vai dar um pontapé inicial na carreira de todos vocês. Eu vejo aqui, geralmente, a empresa pede um ano de experiência, dois, eu já vi empresas aqui pedindo cinco anos de experiência. Não se desesperem, tem vaga para todo mundo. É só aguardar com calma. Eu sei que falar calma com quem está desempregado é complicado. Eu já estive desempregado também. Eu sei que isso não é legal. Mas vocês têm que aguardar as vagas nas escolas de motoristas. Porque aí, geralmente, elas pedem sem experiência. Você envia o seu currículo, com certeza vão te chamar. E você adquire lá nas escolas a sua experiência. Beleza? Dado o recado? Então, vamos em frente. Ruscher Transportes está contratando motoristas em São Bernardo do Campo, São Paulo. A empresa Ruscher Transportes de São Bernardo do Campo, em São Paulo, acaba de anunciar abertura de vagas para motoristas para coleta e entrega que residam em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. A empresa pede carteira nacional de habilitação na categoria D, curso do MOP atualizado, experiência comprovada na função e residência em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Os interessados devem enviar currículos para a empresa por e-mail, que é o contato arroba ruscher.com.br, destacando no assunto vaga motorista. 3 Américas tem novas vagas para motoristas em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A empresa 3 Américas Transportes e Logística, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, anunciou abertura de vagas para motoristas carreteiros para a cidade de Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul. As vagas também são direcionadas a candidatos PCDs. A empresa precisa de profissionais com carteira nacional de habilitação na categoria E, EAR na CNH, curso do MOP, experiência comprovada de um ano e residir em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Os interessados devem enviar currículos para o e-mail, rh.3americas.com.br, destacando no assunto vaga motorista carreteiro Campo Grande, ou através do WhatsApp número ddd67992941018. Transporte Excélsior, contrata novos motoristas carreteiros para Barra Mansa, no Rio de Janeiro. A empresa Transporte Excélsior, de Volta Redonda, Rio de Janeiro, fundada em 1995, acaba de anunciar abertura de vagas para motoristas carreteiros para a cidade de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. A empresa pede carteira nacional de habilitação na categoria E, curso do MOP atualizado, experiência comprovada e residir em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Os interessados devem enviar currículos para a empresa por e-mail, que é o currículo, arroba transporte Excélsior.com.br, destacando no assunto vaga motorista carreteiro. LZN está contratando novos motoristas em São Paulo. A transportadora LZN Logística, de dois córregos no estado de São Paulo, anunciou que está com vagas abertas para motoristas para trabalhar em Vila Leopoldina, em São Paulo. A empresa precisa de profissionais com carteira nacional de habilitação na categoria D, experiência comprovada na função e residência próxima empresa. Os interessados devem enviar os seus currículos para a empresa por e-mail, que é o vagas, arroba LZN Logística.com.br, destacando no assunto vaga motorista SP. Essas foram mais algumas divulgações do nosso canal Geraldo Costa. Espero estar podendo ajudar a todos vocês com os meus vídeos simples e objetivos, fornecendo para vocês divulgação de vagas de empregos. Essas foram mais algumas divulgações. Um forte abraço a todos. Muito boa sorte no processo seletivo. Até a próxima. Adssumos!